Vou ensinar como é que faz cafo. Latinha de coca-cola, garrafinha de guaraná 4. Pega a carne, bota na garrafinha. Bastante carne. Chega a garrafinha. Carne já temperada, tá? Preparada com tudo que tem direito. Boi ralado no espeto. Aí, assessora. Coloca o paleto. Soca ela. Uma. Duas. Opa, tudo bem. Vai de novo. Duas. Três. Aprenderam? Então valeu. Liga.